A Boa Wacky dentro do teatro Wopi, aqui é da cogana de Wacky A War Tour gente trabalha em um chance Para não mirele, dentro da casa Mueco da Sali na barriga para ter homo A Sali Ripa DVD Esta é Wopi bom, Wopi bom Digo meio Wopi bom 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 Esta é a Gracie, mas vou experimentar a outra coisa Esta é verdade, esta Wopi bom Xe o Vipo pana, sobra quantitat Da limitada Carreiro e não vaca, 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 vaca Tua, titula! Pai, vaca! Apoio do lado é o piano Dois descanso, não posso dar uma corrida agora? Tua, tchau! Obrigado.